E hoje um seminário realizado aqui na Câmara discutiu a proteção ao cerrado, bioma responsável por 46% da água e por metade da produção de soja, cana e milho do país. O desmatamento da região vem colocando em risco o clima e o abastecimento hídrico. No seminário, ambientalistas defenderam mais políticas públicas e mais diálogo com os setores agropecuário e de energia para conciliar produção e conservação. O cerrado brasileiro tem mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e cobre 12 estados. Aqui nascem as principais bacias hidrográficas do continente, como as do Rio São Francisco, do Prata e do Araguaia Tocantins. Tudo isso corre risco. Menos de metade da cobertura vegetal original permanece. Em média, 9 mil quilômetros quadrados são desmatados por ano, mais do que na Amazônia. Para a gente reverter essa situação de perdas contínuas do cerrado, e é o bioma que tem as maiores taxas de desmatamento hoje em dia, é preciso conciliar produção com conservação. Esse foi o principal ponto levantado pelos participantes do seminário que a Comissão de Meio Ambiente e a Frente Parlamentar em Defesa do Cerrado promoveram no Dia Mundial do Meio Ambiente. O elo de ligação entre se conservar e se produzir são incentivos econômicos. Hoje a gente tem incentivos para desmatar. Tem crédito subsidiado, tem infraestrutura mal planejada, que são, de certa forma, incentivos para o empresário, para o produtor ir lá e desmatar mais. A gente tem que transformar isso em incentivos econômicos, inclusive, para que se ganhe dinheiro preservando floresta. Esse é que é o desafio. Há muitos projetos, há muitas iniciativas de vários parlamentares. Há, inclusive, uma emenda constitucional, a PEC do Cerrado, que dormita na gaveta da direção da Câmara há muito tempo, porque não há consenso para aprová-la no plenário da Câmara. Então, é preciso que haja mais sensibilização por parte dos parlamentares para aprovarmos regras de manejo, ou seja, regras de compatibilizar o desenvolvimento que é necessário, geração de emprego, geração de renda, com a preservação ambiental. O seminário compilou propostas para apresentar aos candidatos nas próximas eleições. E o representante do Ministério do Meio Ambiente anunciou que o governo vai lançar um sistema para monitorar o desmatamento. Está programado, para as próximas semanas, de se lançar um sistema de alerta do desmatamento em tempo real, DETER, a cargo do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para o Cerrado. O sistema semelhante desse já existe para a Amazônia. E aí, historicamente, nós tivemos uma significativa redução do desmatamento. Essa é uma informação que contribui. E agora, dessa mesma perspectiva, esperamos avançar para o Cerrado.